Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal Rural Extremo Hoje eu vou estar falando aqui a respeito da questão de aluguel de pasto, aluguel da pastagem Aqui na minha região do sul de Minas, nós fazemos da seguinte forma Para animais, digamos, nuvilhas ou vacas leiteiras Nesse porte aqui, como essa mestiça de chifre Aquela castanha ali atrás E tem mais uma outra aqui Eu vou estar mostrando para vocês Aquela pintada de chifre ali, aquela mora São as três maiores Nós cobramos um litro de leite por dia E já aqui no caso, essa bezerra Aquela outra ali Aquele cinzentado ali é um tourim nelore Lá embaixo também tem outras bezerras Nós já cobramos meio litro de leite por dia E como que é esse valor do leite? É de acordo com o que o laticínio paga ao produtor Para quem vende o leite, então fecha o mês A gente procura lá no laticínio saber quanto que está o valor Paga ao produtor e daí nós fazemos o cálculo Aqui por exemplo, nós temos as três nuvilhas Que dá três litros por dia E a cada duas bezerras é um litro de leite Porque é meio litro cada uma E daí nós fazemos o cálculo Mas lembrando que aqui na minha região Então, esse cálculo é para o aluguel de pastagem sazonal, digamos Períodos curtos, tipo um mês, dois, três no máximo Por quê? Se você for alugar a terra, a tua pastagem inteira Num período assim, tipo um ano, por aí Aí já muda o valor Aí você tem que estar combinando com o arrendatário Por quê? Porque já vai incluir a roçada de pasto Que é o desbaste das moitas, das pragas Que nós fazemos aqui E geralmente essa roçada de pasto Se dá início aí no mês lá de outubro Setembro, outubro Que é quando começa o período das águas Porque daí a gente eliminando as pragas As moitas do pasto Vai surgir ali uma brotação nova da pastagem Mas com mais força Eu aluguei a pastagem agora Faz alguns dias Porque eu queria aproveitar esse capim Visto que eu ainda não estou com as minhas vacas Porque ele já está bem alto E agora lá para o mês de março Aquela camada de geada De gelo Que fica aqui na minha região No alto da Serra da Mantiqueira Lembrando também Se você ainda não é inscrito no nosso canal Rural Extremo Inscreva-se aí no nosso canal Deixe o seu joinha Isso ajuda muito a divulgação do conteúdo Para o algoritmo do Youtube Já estamos chegando aí Quase na marca de 19 mil pessoas Amigos inscritos no canal O canal está crescendo Está com bastante engajamento Aproveito aqui para deixar o meu muito obrigado a todos Pela força Pelo compartilhamento de vídeos Enfim Então Deixe aí nos comentários Como que funciona A questão de arrendamento aí de terra Na sua propriedade Como que funciona Aqui no sul de Minas Como eu disse Novilhas maiores E vacas de leite Um litro por dia Bezerras menores Ou garrotes Como aquele tourinho Nelore ali Já é meio litro de leite Então Bebendo água aqui Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês Aqui tem um Pequeno poço Ali tem a A outra novilha Então são as três maiores Que é cobrado um litro E as bezerras No caso meio litro Bezerra, meio litro, meio litro E as ali de baixo também Todas São meio litro de leite Certo? Pessoal Fica assim então Espero que tenham gostado do vídeo Mais uma vez Muito obrigado E até o próximo Grande abraço Tchau Tchau Tchau